Calígula é o ícone dos sociopatas de todo o mundo. O jovem imperador romano tinha uma temível reputação como sádico, assassino e louco. O imperador decidiu que iria declarar guerra ao deus Netuno. É uma loucura! Existem histórias de mulheres e crianças inocentes que eram jogados dos penhascos para a morte. Será que ele era mesmo tão mal? Usando os registros históricos antigos descobriremos o verdadeiro Calígula. Os pesquisadores estudarão sua vida turbulenta e farão vários testes científicos. Novas evidências arqueológicas mostrarão o local de sua morte sangrenta. E um importante perito psiquiátrico analisará sua personalidade. Para revelar se ele era louco ou apenas mal. E como ele se situa entre os outros ícones do mau comportamento. Ícones do mau comportamento. Calígula. O imperador Calígula. Tornou-se o governante supremo de Roma aos 24 anos. E esteve no poder por 4 anos até ser assassinado. Nesse curto período ele cometeu atrocidades. Atos de crueldade que lhe asseguraram um lugar na história. Como um louco. Calígula era muito perturbado psiquiatricamente. Seu comportamento incluía assassinato, matar sem remorsos e ultrapassar todo o limite moral diante dele. Mas ele era mesmo louco? Para entender Calígula melhor, o psiquiatra David Maló vai examinar seu comportamento. E posicioná-lo em uma escala de mau comportamento para revelar como ele se situa junto a outros tiranos. Como Gengis Khan, Júlio César e os carrascos nazistas Himmler e Goering. Seu extremo narcisismo. O comportamento de Calígula era chocante. Ele dava banquetes magníficos e mandava decartar criminosos durante o jantar. E enquanto seus hóspedes se embebedavam, ele estuprava suas esposas. Romanos importantes eram açoitados e executados. Era um espetáculo público e um aviso. Ele matou até pessoas de sua família. As histórias de horror são tão extremas que é difícil acreditar. Podemos confiar no registro histórico? Nossas informações sobre o reinado de Calígula vêm de duas fontes. Filo, um contemporâneo e seu tônio. E é seu tônio quem nos dá alguns dos detalhes mais chocantes e sombrios das histórias que aconteceram no reinado de terror de Calígula. Ele escreveu mais de 70 anos depois. Isso é como alguém que hoje escrevesse sobre a Primeira Guerra, mas ele tinha muito menos evidências. A caça por evidências começa na infância de Calígula. Ele nasceu em 12 d.C. e recebeu o nome de Gaio Germânico Augusto. Gaio era filho de Germânico, menino de ouro da família imperial, que era essencialmente um herói militar do mesmo porte que Alexandre o Grande. E basicamente Gaio foi criado no exército. O jovem Gaio passou a infância em um lugar parecido com este. Um porte do exército romano. Ele andava pelo acampamento em um uniforme militar infantil feito por sua mãe. E os soldados adoravam. Eles até lhe deram um apelido, Calígula, que significava botas pequenas por causa das sandálias militares que ele usava. Quando o pequeno Calígula estalava os dedos, os soldados endurecidos pelas batalhas vinham correndo. Imagine o que isso fez a ele. O pai era um herói. Ele foi mimado a vida toda e basicamente nunca estava errado. Foi assim que tudo começou. O estudo de caso do doutor Maló expõe o impacto sobre o garotinho. A infância de Calígula teve um efeito formativo tremendo em seu caráter. Era um mundo de pernas para o ar. Em vez de uma criança rodeada por adultos, era um garoto a quem todos se dobravam. As pessoas ao seu redor diziam que ele não cometia erros e nenhuma regra moral lhe foi ensinada. Ele não era uma criança. Ele era um general. Obviamente não foi um bom início. E ficou ainda pior. O Império Romano era governado por Tibério, um tirano cruel e depravado. Ele foi uma versão antiga de Stalin, com uma polícia secreta que mantinha arquivos sobre qualquer um que fosse uma ameaça real ou imaginária. O dossiê sobre Germânico, o pai de Calígula, tinha muitos documentos. É preciso lembrar que Germânico era um herói de guerra, o que realmente era importante para os romanos. E era também o próximo na sucessão. Tibério, por outro lado, era só um velho tirano pouco popular. E era tão paranoide que suspeitava profundamente de Germânico. Calígula tinha apenas sete anos quando Germânico teve uma doença misteriosa. E morreu. Tudo foi muito suspeito. Os boatos disseram que Tibério envenenou. Mas não houve provas. Se houve um assassinato, isso teria um efeito psicológico enorme sobre Calígula. A ciência médica agora pode responder à pergunta. Foi um homicídio? O toxicologista Dr. Timothy Erickson leu o relato histórico e encontrou duas pistas cruciais. Um simulador computadorizado irá ajudá-lo a explicar sua análise. Sabemos pelos relatos de Germânico que ele teve problemas de pele que criaram pústulas. Esses relatos foram bem descritivos. Outro relato muito importante historicamente da morte de Germânico é que ele espumou pela boca imediatamente antes de morrer. Hoje sabemos que isso é coerente com o envenenamento por arsênico. Mas o envenenamento por arsênico pode ser confundido com uma doença comum e mortal. O que é descrito classicamente como envenenamento por arsênico é uma diarreia como se fosse água de arroz. em que se perde tanto volume pela diarreia que parece ser arroz e água. A maioria dos relatos chama isso de cólera. Então esse é outro modo para afastar as pessoas da suspeita de arsênico. Arsênico disfarçado como cólera é uma explicação possível. Ele teve insuficiência cardíaca. E então o corpo parou completamente de funcionar e ele morreu. Ninguém, nem mesmo Calígula, acreditou que Germânico morreu de causas naturais. A morte de Germânico teve um tremendo efeito no jovem Calígula. Ele viu o pai, um grande líder militar, morrer. Isso provavelmente levou a uma visão fatalista e talvez niilista do mundo. Meu pai era grande, ele morreu jovem. Eu provavelmente terei o mesmo destino. Nos 12 anos seguintes, Calígula viveu isolado com a avó. Nada se sabe desse período de sua vida. Mas o que aconteceu depois fez o assassinato do pai parecer algo simples. Tiberio convocou-o para a ilha de Capri, que hoje é turística, mas na época era um lugar temível. Estou correndo para pegar a balsa para a ilha de Capri. Quero explorar na ilha qual o impacto ocorreu na vida de Calígula por estar lá. E quero me apressar, porque vem uma tempestade aí. Capri fica 200 quilômetros ao sul de Roma, no Mediterrâneo, e servia para proteger Tiberio de ataques. Chegamos a Capri e o tempo está fechado, sombrio e escuro. Como em filmes de espionagem, o Palácio de Tiberio ficava no ponto mais alto e inacessível da ilha. Calígula não tinha ideia de por que fora convocado. Mas o que aconteceu aqui mudou-o para sempre. Aos 19 anos, Calígula chegou à ilha do temido Imperador Tibério. Calígula não tinha ideia do motivo da convocação. Esse foi o caminho que Calígula percorreu até o Palácio de Tibério no alto da colina. Ele devia estar muito nervoso. Por quê? Porque Tibério governava a maior parte do mundo conhecido e costumava matar quem considerasse como uma ameaça. Ele já tinha assassinado o pai e dois irmãos de Calígula. Quando eu penso em Calígula passando por aqui, eu penso nele sentindo palpitações de medo e incerteza. Seus parentes foram mortos por Tibério, e ele seria o próximo. Hoje só existem ruínas. Mas Calígula viu uma fortaleza. Era um lugar de pesadelo e de atrocidades inomináveis. A sociedade romana era violenta e visual. As pessoas estavam acostumadas à arena. As pessoas estavam acostumadas com os criminosos serem condenados à morte. Aqui, Tibério não estava sujeito ao escrutínio público. Aqui, Tibério podia fazer o que desejasse. E as histórias desse recluso, um tipo de Howard Hughes, são fantásticas. Era um velho depravado, sujo e perturbado. E Calígula estava em Capri. Ele estava coado. Não havia saída. Calígula tinha que acompanhar tudo o que acontecia nessa vila aqui. Como um vilão de James Bond, Tibério gostava de mortes criativas. Eu estou no que é chamado de Salto de Tibério. E são mais de 300 metros acima do nível do mar. E era daqui que diziam que Tibério mandava que os criminosos condenados, pessoas de quem ele não gostava, fossem jogados do penhasco para a morte. Diziam que se eles ainda sobrevivessem, havia homens embaixo, em botes a remo. Se alguém chegasse vivo à superfície, sua cabeça seria esmagada com os remos. O Salto de Tibério não era só para criminosos. Existem histórias de mulheres, crianças, inocentes, que eram jogados apenas para o prazer de Tibério. Talígula teve que testemunhar tudo isso. Matar mulheres e crianças era demais mesmo para os romanos sedentos de sangue. Segundo os historiadores, havia muito mais. As histórias dizem que Calígula se abandonou e participou de todos os tipos de perversões sexuais e atos horríveis. Capri teve um efeito fortíssimo sobre Calígula. Ele aprendeu que a vida não tinha valor. Aprendeu que o propósito da vida era a busca do puro prazer. E aprendeu a associar puro prazer com violência. Calígula afundou cada vez mais em seu estado mental distorcido. Ele começou a se identificar com Tibério. Eu quero ser como Tibério. Ele queria ser o homem que matara sua família e o mantinha na ilha. Foi uma versão antiga da síndrome de Estocolmo. Calígula se ligou à fera. Ele queria o que Tibério tinha. Poder total. Calígula aprendeu o que era o poder absoluto. Ele via de Capri todo o império. E o desejava. Ele logo o conseguiu. Quando Tibério morreu de repente. O historiador Suetônio disse que foi assassinato. E que o assassino foi Calígula. Não existem provas. Mas Calígula se beneficiou com a morte do tirano. O governo do império passou para ele e para Gemelo, o neto de Tibério. Porém, Gemelo só tinha 18 anos e era jovem demais para o poder. 37 d.C. Calígula tinha 24 anos e dominava o mundo. Tibério estava morto. E Calígula era o imperador. Ele foi para Roma por esta mesma estrada, via Ápia. E as multidões saíram empolgadas. Estavam jubilantes e prontas para ver um novo início com seu novo imperador. A primeira coisa que ele fez foi se afastar do temido Tibério. Calígula abriu caminho para o fórum, onde muito publicamente queimou os arquivos secretos que Tibério mantinha sobre os cidadãos romanos. Esse foi um grande momento. Foi como se os arquivos da KGB fossem queimados em público. Era um novo começo e a multidão ficou muito entusiasmada com isso. Mal sabiam eles que Calígula tinha o backup dos arquivos com os mesmos dados. Calígula não parou aí. Ele agradava as massas e conseguiu conquistá-las. A sociedade romana se dividia em dois grupos. A classe governante, as pessoas educadas, as pessoas muito ricas, formava um grupo. O outro era a plebe, comuns, a massa. E era preciso mantê-los satisfeitos, era preciso deixá-los felizes. E o modo como Calígula fazia isso e que se tornou famoso era dar dinheiro. Quanto dinheiro? Até 2,7 bilhões de moedas de bronze. E ele fazia isso em locais como a Basílica Júlia, indo para o alto da estrutura e jogando moedas para as massas que estavam ansiosas esperando para pegá-las. Por oito meses, tudo foi doçura e luz. Então Calígula mudou abruptamente. Da noite para o dia, o ditador benevolente transformou-se em um monstro furioso, um clone de Tibério. Ele se voltou contra o povo em uma orgia de violência. Calígula fazia banquetes deliciosos e elaborados como imperador. Comumente, isso seria um destaque social absolutamente fantástico. Mas com Calígula, durante as festividades, diante dos convidados havia torturas e mortes. E havia sangue na toalha da mesa. O historiador Suetônio disse que ainda havia mais. Algumas vezes ele separava as esposas dos convidados e as levava embora. Ele estuprava e depois as levava de volta para o banquete e comentava seu desempenho sexual. Era escandaloso. Ele pensava que podia fazer isso e estava certo. Calígula era um abusador. Os romanos que cruzavam o caminho dele eram espancados, torturados e mortos em arenas públicas. Nem o sanguinolento Tibério havia chegado tão longe. Será que isso é verdade? Uma história diz que Calígula mudou as regras dos jogos dos gladiadores. Os gladiadores eram divididos em vários tipos, com base na armadura e nas armas que usavam. As pessoas torciam para um gladiador como torcem para times de futebol hoje. Bom, Calígula tinha um gladiador favorito, que era da Trácia, e era um gladiador de armadura bem leve. E normalmente ele lutava contra um mormilo que tinha armadura maior. Regras são regras. E por 300 anos, nenhum governante romano ousara interferir. Seria como mudar as regras do campeonato. E isso faria com que todos o odiassem. Mas Calígula, diz a história, queria lutas mais longas e mais sangrentas, com mais sofrimento. E assim ordenou que um gladiador tivesse menos proteção. Será que isso funcionaria? Ou que o lutador com armadura mais leve morreria logo? Para responder a essa pergunta, dois especialistas em luta estão vestindo armaduras de gladiadores autênticas. Mas, não há muito para começar. O médico militar Fred Galvin está a postos para avaliar os ferimentos. Muito bem, o que vamos fazer agora é começar a remover a guarda do braço deste gladiador. O que estamos fazendo é expor, sem proteção, os seus bíceps, os tríceps, os músculos do antebraço e do pulso. Bom, esse teria sido um ótimo golpe. Você pode ver onde ele cortaria os grupos musculares do bíceps e do tríceps. Por mais ruim que pareça este ferimento, ele certamente não é crítico como um ferimento na parte interior do antebraço, que é onde as artérias e veias passam pelo braço. Apesar do sangue, este ferimento não teria acabado com a luta. A seguir, Fred tira o escudo do gladiador. Esse foi um corte superficial no abdômen e nenhuma estrutura vital nesta área abdominal foi atingida. Por exemplo, o fígado nesta área, o baço localizado aqui, os pulmões dos dois lados do peito e o coração situado na região central não foram afetados por esse golpe. Foi um corte superficial nos músculos abdominais e ele voltará para lutar outro dia. O gladiador da trácea poderia matar o oponente a qualquer momento, mas se ele não criasse o espetáculo sangrento que Calígula queria, o imperador não o deixaria sair da arena vivo. Calígula tinha talento natural para o mau comportamento. Porém, o que o teria transformado em um monstro? As fontes históricas culpam uma doença misteriosa. Agora, a ciência moderna irá revelar a verdade. Roma, 37 d.C. Aos 25 anos, Calígula repentinamente se tornou um ditador violento e cruel. Fontes históricas da época culpam uma doença misteriosa por essa mudança em seu comportamento. Atualmente, causas mais específicas podem ser investigadas. Uma mudança súbita de personalidade sugere dano cerebral. Os humanos achavam que era uma punição dos deuses. A neurologia moderna aponta o estilo de vida licencioso de Calígula. Os dois principais suspeitos são o álcool e o sexo. O herpes, uma doença sexualmente transmitida, pode causar a encefalite por herpes, que provoca danos cerebrais. A encefalite por herpes costuma atacar os lobos frontais. O lobo frontal certamente está envolvido em sua expressão emocional e na capacidade de inibir os seus impulsos. Danos ao lobo frontal podem provocar mudança de personalidade. Comportamento emocional muito extremo, com períodos de relação extrema e períodos de tristeza extrema. Comportamento sexual inapropriado e comportamento violento ou agressivo com as outras pessoas. O comportamento de Calígula combina bem com a encefalite por herpes. Porém, há um problema. Mesmo com a medicina moderna, 75% dos pacientes com essa doença morrem. 2.000 anos atrás, as chances de Calígula sobreviver eram ainda menores. Se não foi o herpes, será que foi o álcool? O suspeito é algo unicamente romano, porque não foi um caso simples de envenenamento alcoólico. O suspeito é um adoçante chamado defrutum, que os romanos adicionavam ao vinho. Eles faziam um vinho seco que provavelmente não era tão bom em comparação com a tecnologia moderna. E usavam o defrutum para adoçá-lo e torná-lo mais palatável. Ele está fazendo um pouco de defrutum com o método que os romanos usavam. O modo em que é feito e que torna o defrutum suspeito. Os ingredientes eram fervidos em uma panela revestida com chumbo. Eles achavam que as panelas de latão ou bronze iriam estragar o suco que estavam fazendo. Os romanos não conheciam o perigo do chumbo. Fica a pergunta. Quanto chumbo existia no defrutum? Isso é incrível porque ninguém realmente que eu saiba obteve o extrato, fez o processo e o testou para chumbo. Na época, eles apreciavam o sabor do chumbo. Era quase como calda de chocolate para eles. A amostra foi analisada em um espectrômetro de massa e os níveis de chumbo foram comparados com os do vinho atual. Bom, com os vinhos comuns hoje, se você pegar qualquer vinho da loja, ele terá menos de 200 partes por bilhão. E este é o nível aceitável. Se tiver menos de 200 partes, pode ser vendido. Vamos dar uma olhada no defronto. Uau! 29 mil partes por bilhão. O defronto tem chumbo mais do que o suficiente para causar envenenamento crônico. Quando o paciente começa a ficar realmente intoxicado por chumbo ou envenenado com chumbo, você começa a ver a alteração de personalidade, delírio e confusão. Isso poderia ser responsável pelas alterações de personalidade e o comportamento radical de Calígula? Eu acho que sim. Porém, Calígula não era o único romano que bebia muito vinho. Suporíamos que outros ficassem envenenados também. Um relato histórico dá a explicação. Filo escreveu que depois de assumir o poder, Calígula começou a beber demais. Até mesmo para os padrões romanos. O chumbo que ele consumiu acrescentou uma nova camada à sua personalidade perturbada. Enquanto Calígula estava doente, a multidão saiu às ruas para mostrar sua adoração pelo jovem imperador. Eles deviam ter ficado em casa. Durante a doença de Calígula, muitas pessoas fizeram promessas por sua recuperação rápida. Uma pessoa que fez um voto foi um certo plebeu. Publius Afranus Potos. E ele ofereceu sua vida pela vida de Calígula. E quando Calígula ficou bom, levou isso às últimas consequências. Ele o vestiu como um animal de sacrifício, colocou guirlandas e flores nele e o lançou das muralhas da cidade. Depois disso, Calígula voltou-se contra Gemelo, seu corregente. Calígula percebeu que, mais do que nunca, Gemelo estava muito perto do trono. Ele era o corregente e, embora Calígula fosse o favorito de Tibério, ele tinha de ser eliminado. Calígula acusou Gemelo de traição. E a pena para isso era a morte. Calígula não se incomodou com detalhes legais. Até Stalin fazia julgamentos para cobrir seus atos. Tudo o que Calígula ofereceu a Gemelo foi uma morte com a honra romana. Gemelo então foi forçado a cometer suicídio. E Calígula enviou seus homens para garantir que isso acontecesse. O que se passava na cabeça dele? O Dr. Maló pensa que ele era um caso extremo de narcisismo. Ele se via como sendo uma figura grandiosa e onipotente. O perigo de uma personalidade narcisista é a incapacidade de tratar os outros com algum grau de empatia. Ele era, de algum modo, um tipo de filme de terror antigo. Ele era Fred Kruger, de Toda. Tão fora de controle que chegou a desafiar os próprios deuses. Isso era um tabu na época romana. Mas Calígula não se incomodava. No centro da Roma Antiga está um prédio reverenciado. O templo de Castor e Pollux O historiador suetônio escreveu que Calígula transformou esse local sagrado na entrada de seu palácio. O equivalente moderno deste ato seria se alguém construísse uma grande residência ao lado do Vaticano. Abrisse um buraco e depois usasse o Vaticano como um vestíbulo. Usasse o Vaticano como sala de jantar. Sabe, pendurasse luzes de discoteca e fizesse grandes festas. Era tão absurdo e louco assim. Era tão ultrajante que os historiadores posteriores não acreditaram. Porém, em 2003, Darius e sua equipe revelaram a verdade. O sítio que eles escavaram não está acessível. Mas o que eles encontraram foi surpreendente. Bem nessa área, temos certamente algumas estruturas da época que fazem parte do palácio. Bom, indo em frente nessa direção, nossas escavações revelam aqui onde o pórtico está. Alicerces enormes que continuam nessa direção. Eles continuam e se estendem até os fundos do templo. Do templo de Castor e Pollux. Assim, o que temos são alicerces enormes que se estendem. De onde sabemos que os Júlio Claudianos construíram palácios. Sabemos que Calígula estava envolvido. E que vêm por toda essa parte e chegam até os fundos do templo de Castor e Pollux. Como dizem as fontes. Isso sugere que a história em que todos se recusaram a acreditar por dois mil anos é verdadeira. Nem mesmo os deuses podiam parar Calígula. Ele estava a ponto de embarcar em uma jornada que, segundo as fontes, indica algo pior. Calígula estava enlouquecendo. 39 d.C. Aos 27 anos, Calígula governava Roma pelo medo. Mas isso não era o bastante. Ele queria garantir seu lugar na história tornando-se um grande general. É preciso entender que Roma era um estado militar e havia uma regra intocável. Grandes líderes venciam batalhas. Quem quisesse ser respeitado em Roma tinha de sair e derrotar os bárbaros. E teria de fazer isso espetacularmente. Bom, além disso, Calígula vivia sob a sombra do pai germânico, que foi um herói militar. E estava desesperado para sair dessa sombra. Basicamente, ele estava ansioso para se mostrar como líder militar. Assim, Calígula decidiu iniciar uma campanha militar a mais de 1.600 quilômetros de Roma na costa norte da Europa. Suetônio escreveu que, depois de oito meses, Calígula retornou a Roma afirmando que havia conquistado a Britânia. Algo que nem Júlio César havia conseguido. Suetônio também disse que Calígula criou um boato. E para provar que conquistar a Britânia, ele exibiu prisioneiros capturados, inclusive um chefe britânico. Existe uma forte suspeita de que os cativos não eram realmente prisioneiros. E que eles eram escravos de Calígula que foram vestidos para parecer bárbaros. E o chefe britânico era provavelmente um desertor que foi até o imperador em busca de proteção. Porém, segundo o Suetônio, esse não foi o ato mais ultrajante de Calígula. Imagine que você é um dos legionários prontos para embarcar na praia aqui, para a invasão da Britânia. E de repente recebe a instrução de que deve marchar para lá e começar a pegar conchas. Porque, em vez de invadir a Britânia, o imperador decidiu que iria declarar guerra ao deus Netuno. Se essa história é verdadeira, foi o ato de um lunático. Mas será que realmente aconteceu? Suetônio escreveu 70 anos depois sobre um novo regime que queria desacreditar as declarações militares de Calígula. O que realmente aconteceu? A resposta está a 320 quilômetros nas margens do rio Reno, na Holanda. Existia uma série de fortes romanos ali, usados pelo imperador Cláudio para lançar uma invasão à Britânia três anos depois que Calígula estivera lá. Pesquisas recentes feitas por uma equipe arqueológica holandesa lançaram nova luz sobre a origem dos fortes. A equipe datou a madeira das toras nos fortes usando três anéis. Isso se chama dendrocronologia. E vê em cada madeira um padrão único, como se fosse um código de barras. Sabemos a sequência desses códigos de barras, por assim dizer, desde 6 mil antes de Cristo até hoje. Então, quando se tem o código desta madeira específica, é possível compará-la com as sequências conhecidas, e então obtermos uma correspondência absoluta para 40 depois de Cristo, até mesmo no inverno desse mesmo ano. A datação é tão precisa que confirma que os fortes foram construídos exatamente na época em que Calígula estava aqui. Eles não foram construídos por Cláudio. A equipe descobriu outra coisa no sítio, mostrando que Calígula planejava algo grandioso. Uma grande quantidade de dinheiro. Durante a escavação do forte, encontramos umas 700 moedas, e mais da metade delas foi fundida no reino de Calígula. O que se vê aqui é uma moeda fundida no reinado de Calígula, com um retrato do Calígula. Temos umas 80 ou 100 dessas moedas que foram encontradas em Alphen, e isso é muito incomum. Nos dá evidências claras de que nesse período particular de seu reino, uma grande quantidade de dinheiro era necessária nessa área. Então Calígula construiu uma cadeia de fortes aqui, e tinha muito dinheiro. A análise da doutora Kramers esclarece o que acontecia. Eles construíram os fortes aqui no reinado de Calígula, para controlar as linhas de suprimentos e para ter algumas bases de depósito, onde poderiam armazenar os suprimentos necessários para a grande invasão. O rio Reno é uma rota perfeita de transporte do Mediterrâneo. Ele começa nos Alpes, mas é possível vir pelo Ródano a partir do Mediterrâneo, passar para o reino, trazer as tropas e os suprimentos pelo reino para a costa do Mar do Norte, e de lá lançar uma invasão para a Britânia. Não se sabe por que Calígula não continuou com seu plano de invasão. Mas, três anos depois, Cláudio conquistou a Britânia usando os fortes de Calígula, e assim a estratégia dele foi bem pensada. Eu penso realmente que as evidências do Calígula ter preparado uma invasão à Britânia nos obrigam a reavaliá-lo de algum modo. Ele sempre é visto como louco, e toda a sua expedição para a Britânia, e, bom, desconsiderada como sendo muito inviável. Mas, claramente, algo grande estava acontecendo em seu reino, e não foi nenhuma catástrofe. Coisas reais aconteceram, coisas importantes, e esses não foram os atos de um louco varrido. Calígula não era insano, não era psicótico. Ele era capaz de planejar, liderar e executar uma operação militar complicada. Esse era um comportamento detalhado e voltado para metas. E, na psicose, não se encontra essa direção para metas. Assim, elaborar um plano para invadir a Britânia, incluindo a construção de fortes, indica que o cruel e tirânico Calígula era realmente lúcido. Porém, isso não bastaria para salvá-lo. Durante seu curto reinado, ele fez muitos inimigos. E um novo achado arqueológico, pela primeira vez na TV, lança luz sobre o momento em que a vida dele chegou a um final sangrento. Calígula estava com 29 anos. Ele governava Roma há menos de quatro anos. E estava descontrolado. Ninguém estava a salvo de sua violência. Nem mesmo aqueles cujo dever era protegê-lo. Os guardas pretorianos. As fontes antigas nos dizem que Calígula desrespeitava os guardas pretorianos. Ele zombou de um deles por ter voz afeminada e desrespeitou o outro ao dormir com a esposa dele. Isso era loucura total. Esses homens eram os que guardavam suas costas. Eram os homens que protegiam sua vida e saúde. Calígula parecia ter um desejo de morte. Num dia frio de janeiro de 41 d.C., ele foi aos Jogos Palatinos em Roma. Multidões empolgadas enchiam o teatro e as ruas. A atmosfera estava carregada. Na hora do almoço, Calígula deixou os Jogos. Ele entrou em uma passagem subterrânea chamada de Criptopórtico e se dirigiu para o palácio. Porém, não chegou lá com vida. Esse tipo de criptopórtico ou passagem subterrânea permitia que você fosse por um labirinto de um ponto do palácio para outro. E essa é uma grande descoberta que foi feita recentemente. Essas passagens ficaram ocultas por quase 2 mil anos. Os arqueólogos as descobriram em 2006. E esta é a primeira vez que câmeras e TV entram aqui. As primeiras passagens descobertas foram construídas algum tempo depois de Calígula. Mas ao explorarem mais, fizeram uma descoberta que mudou tudo. Este é um dos sítios de escavações mais recentes. E bem aqui fizemos uma importante descoberta. Está escrito neste cano de chumbo, neste cano de Tibérios Cláudio César Augustus. Quem é Cláudio? O sucessor de Calígula. Então estamos chegando mais e mais perto das realidades de Calígula. Este é um documento muito precioso que significa que os arqueólogos hoje estão reconsiderando toda a datação deste complexo. Dois anos depois dessa descoberta, os arqueólogos cavaram ainda mais fundo. Este criptopórtico é mais antigo do que o criptopórtico que vimos. O corredor que Calígula percorreu a caminho da celebração dos jogos na colina. Sabemos que ele passou por um criptopórtico da colina Palatina para seu palácio como este. E se viu isolado, longe dos guarda-costas, longe de seu secto, sozinho. Estas são as passagens pelas quais Calígula realmente andou no último dia de sua vida violenta. Dois guarda-costas esperavam nas sombras. Cássio Cária, de quem Calígula zombara, e Sabino, cuja esposa fora estuprada por Calígula. E foi então que os conspiradores agiram. Cássio Cária e Sabino o esperaram aqui e deram o golpe. Calígula acabou morrendo no chão, em uma poça de sangue. Calígula era imperador há três anos, oito meses e dez dias. Ele tinha apenas 29 anos. Nesse breve tempo, ele transformou o amor dos romanos por ele em ódio e repulsa. Ele viveu em meio à violência. Gostava de assistir ao massacre de mulheres e crianças. Tornou ainda mais sangrentos os cruéis jogos dos gladiadores. Estuprou e assassinou. Onde esse mau comportamento antigo coloca na escala dos tiranos psicopatas. Embora possa ter assassinado para obter poder, quase todos os seus crimes foram cometidos para sua própria diversão. Esse comportamento psicopata colocou Calígula no extremo oposto da escala. Assassinos calculistas e impelidos por metas como Júlio César e Gengis Khan, para quem matar, era uma parte necessária da meta de grandeza. Assassino psicopata Ele estaria bem no alto da escala psicopata. Ele matava sem remorso. Assassinava sem culpa. Era incapaz de ver os direitos das pessoas que o rodeavam. Esse homem era um psicopata totalmente calculista. Existe outro aspecto crucial da personalidade de Calígula que o separa dos outros. Seu extremo narcisismo. Ele pontuaria muito alto em uma escala de narcisismo, com seu senso inflado de auto-importância, sua falta de empatia com os outros, sua necessidade de adulação. Assassino psicopata Quem teria um perfil de personalidade similar ao dele? Eu consideraria alguns dos carrascos de Hitler, como Himmler ou Goering, para a comparação, pois eles combinavam essa alta importância narcisista, essa autoestima muito inflada associada, com essa imensa psicopatia e falta de remorso quando as pessoas morrem. Pegue tendências psicopatas, misture com uma grande dose de narcisismo e terá uma das personalidades mais aterradoras da história. Ainda pior pelo fato do mal cometido por Calígula ser frio e calculista. Apesar do curto reinado, Calígula lançou uma longa sombra. Tibério mantinha sua depravação atrás de portas fechadas. Calígula a exibia em público. O medo de Calígula permaneceu depois de sua morte. Talvez ela fosse falsa e Calígula espiasse nas sombras para ver quem se alegrava e quem seria o próximo na sua lista macabra.